Isto é... tem havido muita... alguma controvérsia em relação ao assinar e até ao facto de eu também assinar os dados. Para mim é uma questão absolutamente menor. A questão de eu assinar é uma questão de autenticação, é como passar um certificado numa obra de arte, aquilo é uma obra de arte e alguém passa um certificado, se o artista é vivo é o próprio, se o artista é morto é a galeria, ou mulher, ou quem for. Então, neste caso, o robô não passa certificados, no fundo é como se eu passasse um certificado para o robô. Mas há pessoas que fazem uma grande confusão com isso e tem havido alguma... alguma controvérsia sobre a assinatura. Já o robô assinar tem mais a ver com a provocação, com a provocação do que propriamente com o processo. Não é nada importante para o processo. O ele assinar não tem nada a ver com o processo. O que tem a ver com o processo é ele começar com uma folha em branco e conseguir fazer uma composição. Isso é que tem a ver. Depois o assinar é só provocatório, porque evidentemente, lá está, para os humanos, a assinatura é uma espécie de símbolo de uma personalidade. Portanto, dar essa personalidade ao robô é uma coisa assim um bocadinho... Pronto, é o que eu digo, é um bocadinho provocatório. Portanto, só fiz por isso. Não há uma coisa que, do ponto de vista do trabalho ou do processo, tenha muito interesse. É só para provocar. Não deixa de ser interessante as pessoas verem depois o robô. Quando acabam, vai ao cantinho e assina com o nome dele. Pronto, é engraçado, é interessante. Eu levanto algumas questões sobre a autoria, sobre a autoria. Mas não há o assunto, não há o grande assunto deste tipo de prata.